Música De volta com o nosso Prosa Café e Viola diretamente aqui do Recanto Cupim no Complexo Galo Branco voltando aqui com Luiz de Souza e Cipriano Luiz de Souza continua em Patrocínio Paulista? Continua em Patrocínio Paulista Continua lá? Graças a Deus estamos lá firme E Cipriano? Lá na cidade de Tirapuã Isso, na cidade grande Podemos cantar mais uma moda Nós vamos cantar Vamos lá? Vamos cantar então mais uma gravação que foi feita por Saldoso, Taviano e Tavares Certo Nós já cantaemos ela quer dia mas nós gostamos muito de cantar essa moda é uma moda que marca muito a vida da gente principalmente uma pessoa que no meu caso, que nossos tempos mais antigos que considerava demais os pais então a gente sempre tem a imagem gravada dos pais da gente não uma música dessa que fala dos pais a gente canta com muito prazer é o Chapéu Furado Vamos lá Vem entrar na minha casa Vem na sala O dono de um chapéu furado que guardo como lembrança lembrança de um passado que ficou em minha mente O dono de um chapéu furado para mim estar presente Trabalhando na pedreira numa rocha de granito Fazendo papel bonito Lutando pela família Mas um dia deu errado E a mina explodiu A vida deu um homem honrado Uma bomba destruiu Cada foro do chapéu Representa o castralho E o meu pai no trabalho Persebiando o acidente Do aguardando onipotente A ele que está no céu É por isso, minha gente Que eu guardo esse chapéu Vai ficar dependurado E do caminho não sai O velho chapéu furado É lembrança do meu pai O velho chapéu furado É lembrança do meu pai Aê! Chapecó e Marajá estão na área Fala um pouquinho pra gente sobre esse CD, Chapecó Olha, esse CD aí a gente tinha dificuldade Pra gravar um CD Assim, profissional Ou questão Num estúdio mais Mais completo Certo E a gente resolveu Até comprou Uma máquina de filmadora Pequena E a gente mesmo Montou um Um pequeno estúdio Em casa Assim Olha, rapaz Improvisado, né? De fato, hoje mesmo A gente teve Também fazendo Uma gravação Nas músicas Em casa Certo A gente monta E a gente foi Gravando E parece que deu certo E a gente já conseguiu vender E é muito baratinho Mas pra ajudar É... Já vendemos 400 CD Desse aí Na cidade franca E região E aqui Conta com 16 faixas, né? É, 16 faixas Todas de autoria De vocês, é isso? Todas de autoria Nossas E como é que vocês fazem? Um escreve O outro Põe a luz Quando vocês fazem A coisa me ajuda E eu pra escrever Eu sou melhor Do que o meu parceiro E ele Certo E ele manda ver O resto, sabe? E aí nós vamos Juntando os dois As boas Duas ideias Que dão Vamos juntando E faz Coisa boa Vamos fazer mais uma? Vamos embora Vai ser do CD Ou vai ser de outro? Não Agora nós vamos cantar Uma moda bem raiz Sertaneja Eu acho que gravou Por mais de uma dupla Mas eu tenho ouvido ela Com Lourenço e Lorival Oh, legal E o título da música Essa música Nós gostamos de cantar ela Porque fala um pouco Da nossa história Porque nós crescemos na roça Morava na fazenda Então a gente cantando ela A gente viaja um pouco Cantando essa música aí Então é uma coisa Muito legal pra gente Por isso a gente gosta De cantar ela Vamos lá? Qual vai ser? É a história da minha vida Essa música Olha só O título da música é Porteira Isso é bonito Ao passar pela velha porteira Sentir minha terra Mais perto de mim De emoção Eu estava chorando Porque minha angústia Chegava ao fim Eu confesso Que era meu sonho Rever a fazenda Onde eu me criei Maldia Chegar o momento De abraçar de novo Meu querido povo Que um dia eu deixei Que surpresa cruel me aguardava Ao ver a fazenda Ao ver a fazenda Como transformou Quase todos Tali se mudaram E a velha colônia Deserda ficou Os amigos Que ali permanecem Transformaram Tanto Que nem conheceu E nem percebeu Que os anos passaram E eu envelheci E você Minha velha porteira Também não estar Como o tráudio Eu refugio Seus morões Pelo tempo ruim No solo caído Também encontrei Quando ouço As tuas batidas Seu triste E rangido Lembrança Me traz Porteira Na realidade Você é saudade De um tempo De um tempo De infância Que não volta De um tempo Obrigado E nós vamos para um rápido intervalinho comercial Daqui a pouquinho nós estamos de volta Com mais prosa, café e viola Eu vou para você Eu vou para você Eu vou para você I look to you And when the melodies are gone And you are here a song I look to you I look to you I look to you Viverte Centro Educacional e Musical Diversas opções de cursos para você que quer se desenvolver e fazer o que gosta Cursos de diversos instrumentos musicais, inclusive musicalização infantil Teoria musical e preparação para vestibular de música Atendimento escolar, organização educacional, orientação para a paz Com professores altamente capacitados Viverte, Rua Major Claudiano, 1574, no Centro de Franca, ao lado da Igreja Matriz Viverte para você Meu nome é Marcos Prado Sou músico profissional há mais de 25 anos Também sou arranjador e produtor musical Se você canta, tem uma dupla ou banda e tem vontade de gravar o seu CD Me procure Eu estou aqui na rua Homero Pacheco Alves, 1212, no Centro de Franca Meu telefone é o 9235-9260 Gráfica e Offset Criativa São 25 anos prestando serviços à Franca e região com os melhores preços e condições Gráfica e Offset Criativa Avenida Pascoal Pulicano, 335 Jardim Francano Fone 3722-9589 Faça um orçamento sem compromisso Gráfica e Offset Criativa 25 anos servindo Franca e região O que é 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 que é